Oi, gente, bem-vindos ao Chufa com Caviar. Eu sou a Juliana Moreira Leite e eu sou jornalista. Esse aqui é o meu canal de jornalismo independente. Gente, eu estava vendo hoje... Então, a Carolina Dickman postou uma foto dela de biquíni e aí veio todo mundo, assim, muita gente, reclamar ou botar hate porque ela está muito magra. Tem duas coisas acontecendo aí. Primeiro, ela tirou os peitos. Ela tinha peito de silicone porque ela não tem nada. Então, isso já dá uma sensação de mais magra, porque ela não tem nada, ela tirou, né? Então, vocês estavam acostumadas a ver ela com peito de silicone. Ou seja, já dá outra coisa. Parece que ela está fazendo um filme, não entendi direito, porque ela emagreceu para o papel. Não que ela precisasse explicar isso, né? Ela está magra, não está magra igual aquela da Mayari. Sei lá, gente, aquela menina, eu fico pensando, não tem pai nem mãe. Porque aquela moça precisa, literalmente, de ser internada. Ela mal consegue falar, está sempre bêbada. Sempre não, mas está sempre vídeo bêbada. E ali está, obviamente, que tem uma pessoa que tem sérios distúrbios alimentares. É só você ver ela. E eu não sei nem como ainda estão deixando ela fazer show, mas não estão internando ela numa clínica para distúrbios alimentares. Mas uma coisa que eu estava pensando, que a Carolina Dickmann falou, ela falou, não, eu estou bem. Ela está magra. Mais magra do que ela está. Mas tem duas coisas. Primeiro, é o fato de ela ter tirado o silicone. Então, as pessoas vão achar ela mais magra. E segundo, tem a ver com o fato de ela ter perdido uns quilos para fazer o filme. Só que as pessoas escrevem isso, realmente, sempre o corpo da mulher. A Paula de Oliveira botou uma foto dela pegando sol, sem Photoshop. Então, a bunda dela, toda cheia de celulite. Já tinha aparecido, gente. Aquelas fotos que você vê da Paula com a bunda lisinha, é tudo Photoshop. Ela é lotada de celulite. Ela tem umas pernas gordas. Isso não quer dizer que eu seja uma mulher bonita. A Paula dá 10 Carolina Dickmann dando uma perna da Paula. E aí todo mundo falando, nossa, já foi, já era, já é velha. Ela sempre deve ter tido aquelas celulites, na verdade. Ou não, não sei. Mas faz anos já que ela tem. O problema é que ela usa Photoshop e resolveu não usar mais. Bem que ela fez, celebrando. Quem não tem celulite? Não, tem mulheres que não têm. Mas a maioria tem. Isso também não tira o fato de que ela... Mas, assim, os comentários são assim... Está velha, já foi, não, já não sei o quê. Outro dia eu fiz uma brincadeira dizendo que não estava sambando nada. Ela não estava sambando. Mas isso não quer dizer que eu acho que ela faz bonito. E tem mais. Eu entendo... Porque, pelo que eu entendi, não estou falando da Paula, que não é o caso, porque ela não é... Não trabalha no OnlyFans. Mas essas modelos, que são garotas de programa, que trabalham no OnlyFans, elas pagam para ser rainhas de bateria porque é um book que abre. Eu li sobre isso. Você entende? Clientes do mundo inteiro. Elas ficam ali visíveis. No caso das atrizes, eu não entendo. Assim, eu acho que é uma egotrip. Pode ser também só porque gostam de carnaval. A gente cresceu. E tem uma egotrip mesmo de ser rainha. Aí, claro, gente, não tem jeito. Você vai ver uma negra sambando. Vocês vão discutir comigo? Mas é isso. As negras sambam muito mais do que qualquer branca. Aí, ao mesmo tempo, todo mundo falando, coxa, Paola... Eu até acredito que isso tenha a ver sim. Como ela está bem mais gorda do que ela era, não fica leve na avenida. Não, não fica. Mas, ao mesmo tempo, o carnaval é democrático. Essa coisa dos corpos perfeitos, entendeu? Já era também. Eu acho bonito a alegria dela na avenida. Acho bonito. E acho, assim... Ela postar uma foto da bunda dela cheia de celulite, eu acho maravilhoso. Eu não posto foto da minha bunda, tá? Então, jamais teria. A Paola, ela... Isso... Esse discurso me enche um pouco também. Porque ela vive falando... Ah... Enfim... Pró-mulher, mas, assim, ela é uma pessoa que... Brilha muito com a bunda. Justiça seja feita. Mas tem todo o seu mérito de postar uma foto natural. Porque a maioria das fotos que ela postava da bunda dela, que ela adora postar a foto da bunda dela. E não vem com esse papo de feminagem, não. Porque isso gera like, gera dinheiro no seu bolso. Essa exploração do seu rabo. Mas acho... Acho verdadeiro. O que eu não entendo, e aí se eu tô com a Carolina Dicma, são duas pessoas que não me interessam. Nem a Paola de Oliveira. Tenho absolutamente nada contra ela. Acho apenas ela bobinha. Tudo que eu falo, que eu vejo, é bobinho. É bobinho. É superficial. Mas ela tá fazendo muito legal com essa coisa de postar fotos do corpo natural. e de sambar com o corpo que ela tem. Que é bonito. Eu não gosto, tá? Mas sei que vocês homens gostam, eu não sou homem. Eu não gosto. Eu não gosto daquela perna achatada, gorda. Eu não gosto. Eu gosto de... Acho mais bonito. Mas... É uma mulher bonita? Mas o que eu acho bonito é a libertação dela. de se aceitar e ser feliz, que isso importa. A Carolina Dicma tem um point também. Ela fala, cara, se você não gosta de mim, se você vem aqui botar o hate, por quê? Isso que eu não entendo. Eu não me interesso nem pela vida da Carolina Dicma e nem pela vida da Paola de Oliveira. as coisas que eu leio é porque estão nas news, estão nos jornais. Não sigo. Mas se eu seguisse, não seria nem para dizer que uma está muito magra nem que a outra tem celulite. De novo, apesar de eu achar engraçado o fato de como a Paola explora a bunda dela de todos os ângulos e de todas as maneiras possíveis, acho que tem todo o mérito ela mostrar o corpo dela tal como ela é. Quanto ao Carnaval, eu sei que tem muita gente reclamando, ah, essas mulheres brancas na avenida, eu até fiz um vídeo aqui, é porque a Patrícia Poeta está um pouco demais. A Paola de Oliveira tem gingado. Agora a Patrícia Poeta está muito desengonçada. Mas, enfim, ao mesmo tempo, é isso que eu acho uma egotrip. Sabe? Acho que é mais uma egotrip de ser rainha da bateria. O pessoal fica falando, ah, tira a oportunidade das mulheres da comunidade. Já não está mais assim. Eles vendem o posto da bateria. Entende o que eu estou falando? Eles vendem, gente. Então, na verdade, se não botar as atrizes, vai ter uma tchutchuca de São Paulo que vai comprar, vai ter outra modelo de OnlyFence que vai comprar. Virou um business. Agora, claro, não tem como comparar. O pessoal fica me mandando. Tem uma lá do Tui Ti de São Paulo. Cara, linda. Sabe para caramba. Parece uma modelo esculpida. Não tem jeito. Qualquer negra vai sombrar melhor do que qualquer mulher branca. Qualquer negro vai dançar melhor do que qualquer homem branco. Tanto que tem uma coisa que se fala nos Estados Unidos que é pretty fly for a white guy. quando um cara branco dança bem. Entendeu? Pretty fly for a white guy. Porque, geralmente, eu não sou, não vai me perguntar, eu não sei porquê, mas que os negros têm mais gingado, tem. Que as negras samba muito melhor que qualquer uma tem. Eu vi a Yasmin Brunet, todas essas. Patrícia poeta. A Paola, eu acho bonitinha. Um vídeo que eu fiz, que é brincando com isso, aí eu não estava sambando. Eu acho até que era por causa do sapato. Talvez não samba, mas não importa também. Ela gosta de carnaval, gente. Ela casou com sambista. Então, deve gostar de carnaval. Mas eu realmente também não entendo. Eu tenho vários hates que me seguem só para escrever hates. aí eu fico pensando. Adoro essas que falam, olha, já está velha a celulite da Paula de Oliveira. É de uma agressividade. Agora, também põe um rabo na internet, mas não adianta, não precisa botar o rabo. A Carolina Dico sempre põe as fotos de biquíni, assim, mas é biquíni, talalala, ela gosta de cuidar do sol, sei lá. Aí a pessoa fala, nossa, não sei o quê, a menina já explicou que tirou os peitos, já falou, isso, todo o peito maior dá uma ilusão da pessoa ser mais encorpada. Ela tirou, não tem nada, você vai achá-la mais magrinha. Outra coisa, só que, assim, o fato, realmente, da pessoa seguir o outro para falar, eu tenho zero interesse, tanto que a Paola tem para falar ou que a Ana tem para falar, eu não sigo elas. é simples assim. É muita gente preocupada com o corpo alheio. Nosso corpo é julgado o tempo inteiro. Então, assim, tanto a Carolina Dico quanto a Paola são mulheres bonitas, cada um o seu estilo. Agora, a Paola, é isso que eu falo, tem todo o mérito que ela vem fazendo, mas, ao mesmo tempo, é claro que uma pessoa que usa a bunda desse tamanho para se promover o tempo inteiro, de certa forma, vai ouvir sua bunda não é mais o mesmo. Isso aí faz parte do jogo, ainda que eu acho que é uma coisa feia de se dizer. Até, aliás, uma vez eu vi ela gravando a novela sem os filtros que saem, não sei o que coisa, e a bunda dela é enorme, cheia de celulite, as pernas cheias, é isso. Mas, e até aí? Sabe? É igual aquele vídeo da Adriana Galisteu no samba, no samba nada, mas estava lá, estava feliz, estava assim, ao mesmo tempo, o carnaval, ele é do mundo inteiro. Também não é só da comunidade, o carnaval é do Brasil. Ainda que eu entenda que tem um lado ruim, que o carnaval virou um negócio. Negócio para as desavisadas que querem sair de primeira lá, e negócio para as escolas de samba. Gente, os dons da escola de samba são bicheiros, eles fazem negócio. Mas julgar também, o quê? Só negro agora pode pular carnaval? Só negro pode ser, pode ser, aquela moça? Nem precisa você falar, o pessoal fica me mandando, eu nem conhecia a moça da Twitch, é maravilhosa, linda, e samba, que não é uma coisa, ela dá dois assim, põe a Paola e a outra em qualquer lugar, tá bom, mas a Paola gosta de carnaval, que é o samba, quer vir, ferrindo ano passado de tigre. Eu só não entendo seguir gente para botar hate, eu recebo o tempo inteiro, e são hate que são as mesmas pessoas, mas gente, vai ver quem vocês gostam, eu não perco meu tempo vendo quem eu não gosto, né? Beijo, gente. Beijo, gente.